Olha onde eu vim parar O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Nada disso, você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor eu sinto com você Nada disso, você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O que é isso?